A dança se transforma em uma forma de eu agradecer a vida. Agradecer a esse meu corpo que carrega a minha vida, que carrega a minha alma, que está aqui de passagem. Agora, quando eu transformo a dança numa necessidade de aprovação que eu pego do outro, eu preciso que você me aprove. Eu preciso que você me ache o máximo. Então, eu preciso me comparar com você. Quando eu levo isso para o lado do ego, ela deixa de ser celebração. Então, não tem como colocar essa energia de gratidão sincera. Ela fica rasa. Então, o que eu te convido aqui é fazer, é trazer a dança para esse outro nível, para esse nível de consciência. Você não vai precisar perder a sua técnica que você tanto conquistou. Não vai. É só trazer a consciência. Pega o que você sabe e coloca essa energia dos seus braços, do seu coração, para funcionar enquanto você está dançando. Como está o seu coração? Então, você agradece e você vive aquilo ao máximo. Ao invés de viver preocupada, você vai com coragem. Coragem é uma palavra que vem de cor. Uma coragem que vem do coração. Quando você se coloca com o coração para fazer algo, coragem de quebrar alguns padrões, coragem de vencer crenças limitantes, coragem de dar o próximo passo, coragem de fazer as coisas com o coração, coragem de dançar com o coração, coragem de amar mais. independente do que as pessoas façam, é sobre quem você se torna. O amor é sobre quem você se torna, sobre quem você decidiu se transformar.